Nada, vai dar uma ordem sua Esse é o Deus que eu sinto Peça daqui que ele vai lá Quando você chegar em casa A tua vitória já vai escalar Ele perde o meu nome O reconfírito é pra eu falar Mas tua vitória já vai escalar E quando tá aqui tu vai escalar Nós se levantou daqui, que o vasco rolar Nós se levantou daqui, que o vasco calar Tem um barulho dogelar Tem um barulho dogelar Tá ligado sem o barulho, que a gente não fugta Tem um barulho dogelar Que ela como é que eu quero, se está reto lá Sai, sai, sai Ai, sai, sai Ai, sai, sai, sai Música 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 Música